Atenção, bateria! Alô, mistura de quê? Chegou a hora, é nóis! Trago uma ideia renovada, vamos misturar, misturar. Quero viver a saudade dos dias que não vão voltar. Sem mágoas, sem mágoas vão rolar, não sei de quem é a culpa. Eu sei, eu sei, eu sei, ficar sem carnaval é sacanagem, só pode ser política, gente. Eu queria, eu queria que voltasse os tempos, o patrocínio acaba não, sonho e alegria. Eu só quero ver a alegoria, do samba que mistura, emoção e fantasia. Na avenida, nessa avenida iluminada, aplausos, serpentinas, pelo ar, pelo ar, pelo ar. Cadê Matriz, a mocidade e a praia? A Jacuba não desceu lá da colina, pra marechal que hoje vive das lembranças. Daquele que um dia eu chamei de carnaval, onde a porta-bandeira encantava o mestre sala. Na minha marechal a desfilar, com esperança vou-me embora, ano que vem não demora. Mas o meu apelo vou fazer, salve o nosso carnaval, salve o mistura de que. Com esperança vou-me embora, ano que vem não demora. Mas o meu apelo vou fazer, salve o nosso carnaval, salve o mistura de que. Trago uma ideia renovada, vamos misturar, misturar. Quero viver a saudade, dos dias que não vão voltar. Se mágoas, se mágoas vão rolar, não sei de quem é a culpa. Eu sei, eu sei, eu sei, ficar sem carnaval é sacanagem, só pode ser política, gente. Eu queria, eu queria que voltasse os tempos do patrocínio. Acaba não, sonho e alegria. Eu só quero ver alegoria, do samba que mistura emoção e fantasia. Na avenida, nessa avenida iluminada. Aplausos, serpentinas, pelo ar, pelo ar, pelo ar. Cadê matriz, a mocidade e a praia? A jacuba não desceu lá da colina. Pra marechal, que hoje vive das lembranças. Daquele que um dia eu chamei de carnaval. Onde a porta-bandeira encantava o mestre-sala. Na minha marechal a desfilar. Com esperança vou embora. Ano que vem não demora. Mas o meu apelo vou fazer. Salve o nosso carnaval, salve o mistura de que. Com esperança vou embora. Ano que vem não demora. Mas o meu apelo vou fazer. Salve o nosso carnaval, salve o mistura de que. Salve o nosso carnaval. 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 Obrigado.